Achei importantíssimo registrar esse momento no Vlog Tem Jeito. O Vlog Tem Jeito leva mensagem de esperança. Hoje, dentro da cidade, carro pra lá e pra cá, o carro tá ligado, nem desliguei, porque eu falei, vamos gravar. Tô eu, Cleto Coelho, juntamente com meu cunhado, Paulinho Estevanato de Brasília, gente boa. O que estamos fazendo? Estamos preparando a festa de 50 anos de vida matrimonial da nossa sogra e do nosso sogro, Dona Zoé e Seu Carlos Assute. Estamos diante de uma sociedade que, ora ou outra, a gente escuta assim, ah, o casamento é uma instituição valida. Como pode, como pode falar isso olhando pra um exemplo como esse? 50 anos de vida matrimonial, bodas de ouro. Olha aqui, ó, quando eles se casaram, novinho, Seu Carlos, Dona Zoé, depois vieram os filhos, três filhos, Carlos Assute, Alessandra e Rogério. Claro, surgiu os anexos, Cleto Coelho, Lili, esposa do Rogério e o Paulinho Estevanato, esposo da Alessandra. E de nós, surgiram os filhos. Somos 10 a somar com essa família. 10 netos surgiram. Olha lá, hoje, a foto mais atual. Ei, Dona Zoé, parabéns, hein? Seu Carlos, gente boa, com vocês a gente aprende muito, 50 anos de vida matrimonial. Então, quero deixar essa mensagem, você que estava pensando, você homem ou mulher, separo ou não separo da minha esposa? Jogo fora tudo o que aconteceu até hoje? Não, vale a pena. Dá pra seguir em frente. Tem jeito. Valeu? A gente continua os cavaletezinhos aí, esses quadros vão pro cavalete e as pessoas convidadas terão uma caneta pra registrar esse testemunho tão bonito. 50 anos, bodas de ouro. Valeu, até o próximo Vlog Tem Jeito.